O presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, realizou uma visita na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Santa Maria, a APAI. O encontro aconteceu com o intuito de levar até a instituição uma moção de congratulação aos 50 anos de trabalho realizado com a comunidade. Forte ressaltou a importância de apoiar as instituições que lutam pela inclusão social. A APAI desenvolve um trabalho que o poder público não consegue acompanhar. Então, essa parceria com a APAI e o serviço público, principalmente agora na área da saúde, no centro de reabilitação, isso vem contribuir muito para o desenvolvimento das pessoas que mais se necessitam. Então, a APAI está de parabéns, 50 anos é uma data importante de se comemorar. O Poder Legislativo, através dos 21 vereadores, reconhece esse trabalho e, portanto, estamos homenageando e fazendo essa visita aqui para mostrar para Santa Maria a importância desse trabalho, para sensibilizar aquelas pessoas que têm o desejo de colaborar, que possam colaborar com a APAI, tanto com recursos financeiros, com estrutura, o que possa colaborar para que esse trabalho não pare e continue cada vez mais ativo na sociedade de Santa Maria. A APAI foi fundada em 30 de abril de 1966 e busca promover a articulação entre as defesas do direito e a prestação dos serviços ao apoio à família. O presidente da associação, Júlio Brenner, relembrou sobre as primeiras ações com a comunidade e destacou a importância em construir uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Nós estamos hoje, em 2016, realizando e concretizando um sonho, que foi desde a dona Jandira, uma das primeiras presidentes da APAI, de nós conseguirmos um centro de reabilitação intelectual e física. Então, essas melhorias, depois de muita luta, a gente conseguiu um convênio e uma homologação pelo Ministério da Saúde, que está, então, agora, a APAI Santa Maria, através de um centro de reabilitação, pelo SUS. Nós estamos atendendo 33 municípios da 4ª Coordenadoria. Em Santa Maria, o projeto intensificou sua atuação para favorecer a inclusão social, educacional e o mundo do trabalho, de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual, entre outras associadas. E aquelas pessoas que estão vendo as imagens agora na TV Câmara e que sabem que alguém que precisa disso aí, procure o posto de saúde, que a entrada do SUS é pelo posto de saúde, que vai encaminhar para a secretaria do município e eles cadastram e colocam no sistema. E vem cair aqui para a gente poder dispensar cadeira de rodas, de perna, aquilo que for preciso. Então, as pessoas que necessitam, o caminho é esse, certo? Não pode vir direto aqui, certo? O SUS tem que entrar pela porta da Secretaria de Saúde, certo? Mas pode procurar que vai ser bem atendido e nós vamos conseguir aquilo que tiver de melhor para oferecer.